Boa xola aqui fala MastroLex bem vindos a mais um vídeo Esta vez de volta no Supervisão Comodos no ultimo episodio Eu vou acabar esta serie e vou acabar com um final muito xolas Como podem ver isto aqui está a dar cheio, o nosso MFK está cheio Já não está a trabalhar porque não precisa mandar energia para lá nenhum Portanto está cheio e tal, tudo bonito Melhorei as coisas que vão vir e não sei o que ir Também aqui no lado de cima Mas o que eu vou fazer hoje é uma nuque Uma simples nuque Já tive a procurar tudo E eu vou usar sobretudo esta serie e iniciar o uranium cells Primeiro vamos ter que fazer as shells Temos que fazer uma destas aqui Assim, já estiver a apanhar o uranium e afinar o uranium Depois vamos fazer aqui meter cold dust que vai dar uma celebra Isotopic Cold Dust E depois com essa, não sei quantos Cold Dust Um lá também que eu vou deixar mas esqueci-me agora De pleta de isotopic cell Carregamos isto, metemos isto na energia nuclear Para fazer a preparada A energia nuclear que eu agora metia-nos Coaduranium cells Para não estar escolhido Para não ver-se tanta energia mas Tidá-se para deitar fumo e não sei o que Tidá-se para deixar muitos recursos A meter cenas 60 capas novas Se bem que fiquei sem recursos e tal Se bem que tinha muita energia mas Assim está Ok, então temos isto tudo aqui preparado Já e eu vou colocar um pouco de minhas coisas primeiro Vou colocar já as coisas O que é que a gente vai fazer Então preparar a cena para a nuca Primeiro fazer um avanço no machine block Já tinha aqui machine block Mais isto aqui Aqui e aqui E preparei tudo já Tudo preparadinho mesmo Acho que não esqueci Eu acho Aqui temos 2 Não sei se a urifada no uranio vai chegar 2 uranio unblock Depois Mais, mais Não vai precisar mais Vai precisar de avanças de circuitos Tal A avanças de circuitos faz assim Agora é que eu vou fazer Assim Isto assim Fazemos 2, não é? 2, 2 Aqui 2 2 2 2 2 Ah, mas primeiro tenho que fazer Ah, deixa É É E aí que a gente tem que comer Tem que fazer eletronic circuits Para fazer os avanças de circuitos Pronto Então colocamos aqui Headstones Refined and Iron Output Output E Temos 2 eletronic circuits Pronto aqui 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 E aqui E aqui E temos 2 avanças de circuitos Ok, com os avanças de circuitos feitos O que a gente vai fazer? A gente vai fazer O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Vamos aqui assim E Aqui Ok, então vamos para a Cells 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 Já estou aqui a preparar isto Pronto, são assim Cells E vai dar 8 8 8 por 10 Temos 8 bestas E isso Temos 144 Ok, eu tenho as coisas a mais Não pode Então vamos ligar aqui O reato nuclear Eu vou colocar aqui Um Tudo que eu vi Isto era isto tudo Que eu fechava rapidamente Já ligado Já tinha testado isto Bem, vou dar uma pausa Pessoal, vou ver se este carrega E já Pessoal, então isto a carregar Está é muito lento Mas eu tinha feito 1 E tinha carregado Mas eu já vou ver o que é que é Pessoal, vou deixar estar aqui Carrega e tal E eu Depois de estar tudo a carregar Tudo pronto Até estar no Expedido para o mundo inteiro Para acabar com a sério Eu vou Pessoal, eu voltei aqui E fui tirar aqui Uma Uma grande coleta Isopata Sela Ao modo criativo E posso para vocês verem Isto Como que é aqui Olha, isto este logo assim E este aqui não Olha, este aqui não Olha, este um bocadinho Ou este um bocadinho Mas mora muito mais Por isso Isto pode manter Isto mora um bocado Vou dar um corte aqui Não é? Enquanto isto se pega Ok A gente tem que meter Enchido de modo outra vez Para mandar isto de fora Enchido de modo Ok E Espósito para que isto faça Descarregue E já Pessoal isto está a carregar Mas eu vou desistir Eu acho que é quando há alguma coisa Que se perde a energia E ganhar aqui Está a carregar Só que eu vou desistir Prontos Vou trocar aqui 4 Vou aqui ao chique modo Achei que está também Como vai ser o fim da saída Não há problema Ah E vamos trocar Ter aqui 4 para carregar E mandar para ali 4 Tumba Tumba E aqui está a dar Estes aqui são instantâneas Estes aqui são instantâneas Estes aqui não Não Têm aqui ó Espectacular Ok Temos as 4 Ah Vou ligar isto aqui Estar ligado Só bem quanto a energia que temos E vamos lá E vamos lá A nossa nuque Vamos ver aqui deste modo Ah Colocar aqui estas coisinhas aqui Colocar Aqui isto aqui Colocar isto aqui Colocar isto aqui Colocar isto aqui Temos uma nuque E aqui Ah 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 Não vou ser no cabo dos ares Mas não há problema Ah Claro aqui eu vou meter as configurações de vídeo aqui para mais fraco Ah Off Off Partícula escurida Não sei se isto Não acontece Coisas aqui no máximo Short Tini Até Tini mesmo Para Os FPS sejam Epá Tem que estar a gravar e tal Como é estar a gravar e tal Então Eu agora vou Ativar a nuque Ok E Hum Aqui Vai ser um momento Assim Bem No ZD Core Tum 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 Espera 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 O vídeo Tum Vai ser esta imagem do vídeo Ok Então Que lhe vou unir Opa Olha como é que a gente spawnou E vamos ver como é que o mundo ficou Opa O que fez mano? Ficou bem bacana Eu sempre encontro diamantes Para para baixo Para para aqui E E Pessoal Espero que tenham gostado deste vídeo brutal Hum Se gostaram deem like Se gostaram muito favoritem Espero que tenham gostado desta explosãozita Tchau 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 Tchau